Afinal, como podemos inserir as crianças atípicas na escola de uma forma prática? Hoje não é vídeo só de teoria, é o momento de você colocar a mão na massa. O melhor, de seguir as cinco dicas que eu vou trazer aqui. Então, se você é professor, auxiliar escolar, diretor, enfim, se você só quer contribuir para a inclusão escolar dos seus pequenos, fica aqui no vídeo. Olá, eu sou Maíra Gaiato, psicóloga, neurocientista e especialista em autismo. As dicas que eu pensei para o vídeo de hoje são voltadas especialmente aos alunos que precisam, mas não têm um profissional de apoio. O ideal, obviamente, é que todas as crianças com esse direito tenham ele garantido na sala de aula. Mas nós sabemos que a vida real é bem diferente. De qualquer forma, essas dicas são essenciais para qualquer professor que queira tornar o ambiente escolar um lugar mais inclusivo ou pelo menos mais acessível. Não preciso nem dizer, é claro, que todas são adaptáveis de acordo com a sua realidade, da escola e do pequeno. Então, vamos às dicas? A primeira delas é muito simples e faz toda a diferença para o seu pequeno. Tente criar uma rotina com ele. E por rotina eu digo, manter e repetir os processos de ir buscá-lo na entrada ou de recebê-lo na porta da sala, sempre com o mesmo abraço ou toque de mão. Essa pode parecer uma coisa muito simples e até bobinha, mas eu juro que a longo prazo ela ajuda demais as crianças autistas. Isso porque elas precisam dessa previsibilidade para se organizarem emocionalmente. Eu sei que dificilmente todos os dias serão exatamente iguais, mas tentar manter as partes chaves do processo é fundamental. Dica número 2. Tente diminuir os estímulos visuais da sua sala de aula. Eu sei que grande parte das salas de educação infantil são muito fofas e coloridas, cheias de decoração, desenhos, letrinhas. E mesmo que todos esses materiais sejam pensados para reforçar e trazer algo mais lúdico para os pequenos, é importante saber dosar a quantidade de informação à amostra. Até porque quando falamos de crianças atípicas, falamos também daquelas que têm transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, por exemplo. E essas crianças se distraem com muita facilidade. Então imagina só um pequeno com TDAH que quando olha para a direita tem todo o alfabeto exposto. Mais uma exposição de atividades dos colegas. Mais um armário cheio de materiais que parecem brinquedo. E mais e mais mais. De repente, quando ele olha para a esquerda, tem um milhão de desenhos, os números atabuados, o quadro de ajudantes. É muita informação e que pode acabar tirando o foco do seu pequeno. Não precisa tirar por completo tudo isso, até porque é um recurso importante para os outros. Mas saber dosar, diminuir um pouco esses materiais, pode ajudar sim os seus alunos com desenvolvimento atípico a terem um desempenho melhor. E ficarem mais organizados. A minha terceira dica pode parecer controversa por causa do que eu acabei de falar, mas ela faz sentido. Se você tiver uma criança autista ou TDAH na sua sala, faça quadros de rotina e de atividades para ajudar esse aluno a se organizar. Não precisa ser algo cheio de etapas, de detalhes e firulas. Quanto menos distrações, melhor. Mas ter ali próximo à carteira deles recursos visuais claros, diretos e simples do que será feito no dia. Ou até para usar com ele como uma forma de comunicação vai ajudar e muito. Vou deixar um exemplo de quadro de rotina aqui na tela para vocês conhecerem o formato. A minha dica número 4 é... Dê orientações claras e objetivas. Essa dica não vale só para os pequenos com desenvolvimento atípico, não. Afinal, é benéfico para todas as crianças. Ao dar orientação para os alunos em sala, fale de forma clara e objetiva para facilitar a compreensão do que deve ser feito. Se for preciso, use recursos visuais e concretos para ilustrar o que você está pedindo. Imagens, símbolos e fotos podem ser usados para mostrar aos alunos como será a rotina do dia. Como será o passeio da próxima semana, qual atividade será feita no parque e assim por diante. Os recursos de imagem concreta ajudam o aluno com autismo a compreender o que se espera que ele faça. Então lembre-se, frases curtas e objetivas e, quando possível, acompanhadas de recursos visuais pontuais. Dica número 5. Adapte os materiais. Não diferencie o conteúdo. Faz parte do plano pedagógico passar o mesmo conteúdo para as crianças. Os professores têm uma cartilha que precisam seguir. Então, a mudança feita para essas crianças atípicas não será no conteúdo, mas sim na forma como ele é apresentado, sempre que possível. Eu trouxe um exemplo bem legal de adaptação para exercícios de interpretação de textos. Vamos ver juntos? Olha só. O professor pega aquele texto maior e quebra em partes menores para fazer as perguntas. Sem muitos desenhos, tudo fica bem clean, bem claro e objetivo. Se ela tiver dificuldade em matemática, por exemplo, por que não usar blocos para fazer as continhas? Então, não precisa mudar o conteúdo. Essas diferenciações não ajudam em nada na inclusão em sala de aula. Na verdade, ela pode até atrapalhar a interação com as outras crianças, sem contar que prejudica a motivação do aluno para a aprendizagem. A dica número 6 é uma das mais importantes para os pequenos atípicos. Aproveite os interesses deles para engajá-los nas atividades. Então, por exemplo, se a sua aluna está muito interessada na Barbie, tudo que ela quer falar da Barbie, quer desenhar a Barbie, só fala da Barbie. Que tal fazer, então, enunciados das perguntas das atividades sendo falados pela Barbie? Então, a atividade, ela pode começar assim. Oi, aluninha! Eu sou a Barbie e hoje nós vamos aprender sobre a história do descobrimento do Brasil. E aí a Barbie, entre aspas, segue os pontos chaves, os tópicos da atividade. Que pode ser a Barbie apontando para imagens, chaves, no caso, para navio, para os portugueses, para os indígenas. E aí a criança fica super interessada na atividade, porque ela adora a Barbie. O mais legal é que dá para fazer várias adaptações com inúmeros hiperfocos. Então, se o seu aluno autista já é adolescente e tem hiperfoco em ventiladores, por exemplo, nas atividades de matemática dá para usar o número de ventiladores para fazer os cálculos. Nas de português, um texto sobre a história e a invenção dos ventiladores para trabalhar a gramática. São muitas as possibilidades e fazem diferença para essas crianças. Nossa, olha só quantas dicas bacanas eu trouxe hoje, hein? Falar de inclusão e adaptação escolar precisa de um certo cuidado e pode até ser um pouco polêmico. Porque cada professor tem a sua abordagem e tem a sua realidade. E por realidade, é fato que a maioria dos professores enfrentam muitos desafios todos os dias. Não preciso nem falar que muitos são desvalorizados, né? Enquanto estão ali se esforçando ao máximo para ajudar a construir o futuro das nossas crianças. Mas se você parou para assistir esse vídeo, é porque você sabe o quanto ele é importante para as crianças atípicas terem esse apoio. Então, antes de finalizar, eu te agradeço. Te agradeço por chegar até aqui com a gente. Por se importar, por vir aqui no YouTube, por procurar por vídeos, por se especializar, mesmo quando a instituição não te dá apoio nenhum para isso. São esses professores que se empenham, que se engajam no desenvolvimento dos pequenos, que fazem toda a diferença na vida deles. Compartilhe esse vídeo com outros professores assim que você conhece. E dá um joinha, se inscreve no canal, coloca nos comentários o que mais eu posso te ajudar. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.